Salve o Tricolor Paulista, vamos embora com mais um jogo do Tricolor Depois de duas partidas fora, né? Contra aí de Nimeira e São Bento Estaremos presentes hoje pra acompanhar São Paulo em São Bernardo Vem comigo, eu vou mostrar tudo pra vocês, vamos ao São Paulo Eu me emocionei ali do lado, mano Não come tudo, você já começou a chorar É nóis, projeto amanhecer aí, segue no Instagram aí, é nóis Que isso, mano? Oxi Bom, é bom Vaias, vaias e mais vaias Olha aí, a torcida do São Paulo chegando em grande número, né? Mais um jogo aí com mais de 50 mil torcedores Presente no estádio do Morumbi, né? O São Paulo divulgou aí antecipadamente Como eu falei ali, pra quem diz que a torcida do São Paulo é modinha Ah, só vai na Libertadores, ah, só vai quando é clássico Ah, só vai na boa Qual é o tempo bom que o São Paulo teve nesses últimos anos? Difícil, né? Então falar Então a torcida do São Paulo tá mostrando que Vem pela camisa, vem pelo clube E hoje é o fator maior, né? A torcida que conduz esse clube aí a voltar a ser como era antigamente Cerveja, coca! Cativa hoje! Hoje vai ter jogo, vai ter jogaço Quanto hoje pro São Paulo? Vai ser uns 2x0, eu acho Gol de quem? Caleri Caleri e Rato E você? Tudo bom, beleza, William? Tranquilo A gente bela do seu trabalho, bacana Obrigado Eu também aposto hoje 2x0 pro São Paulo Gol do Caleri e do Rato E pra premiar essa torcida, né, mano? Mais de 50 mil ingressos vendidos antecipadamente Tem que fazer um bom jogo, né? Pra dar alegria, né? Isso aí, tem que fazer valeu do sabadão, certo? Pra fazer feliz nosso fim de semana E hoje vai dar seu colo na cabeça A torcida vai fazer a mesma coisa por sua parte Isso aí, tamo junto Valeu, William E aí, expectativa hoje? Vamos ganhar hoje, é isso aí De quanto? Hoje é só vencer 3x1 É, verdade, isso aí Arrisca alguém que vai fazer o gol Ou tipo, 3x1 e não interessa quem faz? É, mas isso aí, não interessa Mas assim, o diferente de hoje, né, mano? O São Paulo já classificado E olha a torcida vindo a comparecer, né? E dizem que nós era modinha, né? É, falam isso, mano É isso E aí, fé na vitória hoje? Fé na vitória hoje, rapaziada 3x1 hoje, hein? 2 gols do Zalopo? Não, acho que é do Kaleri Kaleri? Pra mim é 2 do Zalopo e do Kaleri É, o meu irmão, né? 7 gols no campeonato, né, mano? Tá na fase boa, né? E o Kaleri, apesar de ter feito o gol último jogo Tem poucos gols na temporada, né, mano? Sim, acho que esse jogo vai ser bom pra ele Mas temos que se atentar que é o Sobernar O Sobernar é um time difícil Ele tá brigando ali pra ser o primeiro, né, mano? Não será fácil É isso Tá mentindo É nóis E aí, mano? De boa? É nóis, hoje é São Paulo, vai tudo nosso Pinga Pura Tricolor, porra! Aí, ó, tá vindo a primeira vez aqui, ó Chega aí, chega aí, molecadinha Vamos, São Paulo! E aí, você? Tá vindo pela primeira vez Tá ansiosa pra conhecer o Moromi? Eu me emocionei ali do lado, mano Eu me dou um minuto Se você não for um minuto, já comecei a chorar Imagina quando você entrar lá dentro Com mais de 50 mil torcedores presentes É louco, mãe Só eu vou tomar aula, mano Não é emoção, não Não é emoção É? Você vai gostar, vai aguardar pra sua vida toda Calma, caralho Tem mais, tem mais por vir, irmão É isso E aí, mano? Juntos o placarzinho? É... 3, 2, 0 Boa, é isso, mano É nóis, mano, tamo junto Valeu, obrigado, mano Chega no Zeli Chega no Zeli Se vocês conseguem ver ali de fundo ali, ó A galera tá tirando a foto da estátua do Tele No jogo contra português, eu acabei indo lá Mostrar pra vocês a estátua do Mestre Tele Só lembrando aí, rapaz Se vocês não forem inscritos no canal do Vlogs do Tricolor Aproveitem, se inscrevam Né? Rápido, fácil No vermelhinho aí, ó Compartilha pra geral Vários vídeos vai ter Nesse ano de 2023 aqui no canal De quebra já vai no Instagram William.tricolor Underline E no Quai Vlogs do Tricolor, rapaziada É o jogo que fortalece aí Chegou com a família inteira aqui pra acompanhar o São Paulo Certo? Expectativa no jogo de hoje? Mano, hoje é dois gols do Kaleri e um do Luciano Boa, e você? É, um do Kalopo e outro do Kaleri Galopo, dois Luciano, um Vai desencantar hoje Um do Galopo e um do Luciano C2 do Galopo e um do Luciano Boa, e vocês? Quanto que vai ser o jogo hoje? Três do Kaleri Que isso? Hat-Trick, e você? Três Expectativa de vocês pro jogo de hoje? 3x0 pro São Paulo hoje Gol de quem? Galopo, dois do Galopo e um do Kaleri Boa, o Galopo é o cara do São Paulo até o momento, né? É, um do Luciano, um do Luciano É isso E aí mano, expectativa pro jogo hoje? É mano, hoje vai ser 2x0, hein? Kaleri e um do Galopo, hein? Boa Bom, São Paulo já classificado E a torcida mesmo assim vindo comparecer Vai de 50 mil, tem que agradar o torcedor, né? Exato, né? Da última vez que teve 54 mil aí contra o Corinthians Não foi o... Foi aquelas coisas, né? Eu já vi, mas eu não consegui vir, né? A chuva do caramba também foi aquele jogo, né? Vai ser 2x0 hoje E não se esqueça que tá rolando Aquela promoçãozinha Utilizando o cupom SOU Tricolor No site da Centauri, hein? Fique por dentro Renome seu vestuário E ganhe aquele desconto de 10% Usando o cupom SOU Tricolor No site da Centauri O link vai tá aqui na descrição Aproveitem E aí tá rolando O camarote dos ídolos ali, ó Tá rolando o pagodão O jogo se aproximando E a torcida indo pros seus lugares aí, ó Ó o mano vendendo a bandeira aí Valeu, irmão Valeu E é isso Cada um no seu corre aí O que vamos Mostrando um pouco aqui, ó Como que tá o comra aí Do torcedor pra entrar No setor do Portão 6, ó O leste e o sul Faltando meia hora pra começar o jogo Tá assim, ó Filo, ó Mas até que ela desenrola, né? Depois, né, mano Mas, pô Quanto mais cedo chegar é melhor, né? Mas tá desse jeito aí, ó E tem torcedor chegando, hein? Tem torcedor chegando, hein? Eu acho que o céu deu uma amenizada Acho que a chuva não vem Esperamos que não, né? Pô No jogo lá contra o Santos foi tenso A câmera quase foi pro espaço, né? Ela tá sobrevivendo até o momento, né? Vamos ver até quando Mas, enfim, é isso Torcedor chegando em grande número A parte de trás ali A gente pra caramba Pra lá, como eu mostrei também E aí, expectativa hoje, Julião? Ah, hoje é 2x0 Jogo difícil, mas 2x0 Vamos pra cima Tamo junto 2x0 também É nóis É, o senhor Bernardo Tá fazendo um bom campeonato Mas, nós tamo em casa, né, pai? O ano passado já deu um trabalho ali Quer ou não ou não Apenal da goleada Morobi, quem manda é nóis, pai É isso É nóis, pai É nóis, né? E aí, tá no trampo aí? Vem fazer umas vendas? É nóis Projeto amanhecer aí Segue no Instagram aí, é nóis Todo dia tá aqui Todo jogo tá aqui, pai É nóis É isso Mesmo local? Mesmo local Se postar aí na frente do estacionamento Na frente do Portão 4 Promoção aí de cerveja, hein? Pode postar aqui, ó Agora Wat? Porque eu acho queiro lá É milagreio É Honda É milagreio É milagreio É milagreio Mas, de verdade Mas isso é milagreio É milagreio É milagreio E é isso galera, mais uma vez presente No campo de jogo do Monobi Essa oportunidade maravilhosa aí Que o Paulista e o Liveblog ainda podem me dar Vamos que vamos né, mais um jogo do tripulou O Monobi já tá enchendo Faltando meia hora pra começar o jogo Tá enchendo cada vez mais Olha o Sims ali no aquecimento De fundo ali tá o São Bernardo Esse ano aqui tá o São Paulo Pelo que eu vi até o Angelo, se ele tava ali em campo Ele não tem costume, tá vendo Ele ali em campo, ele não tem costume De ver o aquecimento de jogadores Mas acho que nesse ano aqui ele tá subindo O campo pra ver o aquecimento Ali antes do jogo, olha lá Olhando ali ó A definição do Caleri Olha onde nós estamos, se liga Pista de atletismo Gramado do Monobi De jogo Mas não dá pra ficar por aqui né Nós temos que ficar no espaço reservado ali Pra assistir Mas a princípio ali a placa atrapalha um pouco Mas porra Ver o jogo daqui E ver a punhura da torcida na parte de baixo É sensacional Na hora que começa o hino do São Paulo Vai vir a instalação agora do São Paulo Vamos mostrar o termômetro da torcida Por cada jogador Sendo acionado aí Galeri Sem pena né Não tem jeito Não faz acionado O outro é o Luciano O querido da torcida também Olha o Lestor é mais ou menos É, tem aqueles questionamentos Olha aí ó Cartilheiro do campeonato né Não tem como ser acionado É o Mendes E aí ó Rogério Ceni Esse é o filtro da torcida Quando é anunciado O nome do Rogério Ceni Onde é o Lestor é o Lestor é o Lestor Onde 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 é o Lestor é o Lestor Amém. 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 Não dá muito pra reverter essa situação, né? Amém. Olha esse tempo, mano. Como que tá ficando aqui, ó. Olha só. O lado ali é mais claro. Essa parte aqui escura. Será que vem água de novo? Meu Deus. ... ... Aplausos 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 Ah não, vai no Tom Rato Tão falado como o Batedor errou essa É, 25 minutos passados Mas claramente com o São Paulo Tá fazendo um bom jogo, né Já tem aquele Alvoroço, lógico Vai continuar Aplausos 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 A galera dominou Aplausos Aplausos Imagina Aplausos 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 Mais forte, mano Recuou pro goleiro Ela dava o passe pra quem tava passando, velho Aplausos 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 Ficou na frente, dirigou o goleiro, sorte que conseguiu a recuperação ali e evitou o segundo gol do São Bernardo. Tá parecendo um jogo contra o Corinthians, é uma coisa. Quem tá aqui assistindo o jogo ali é o goleiro da Chapecoense, o ex-goleiro da Chapecoense, o Jackson Fouma, que tava no acidente da Chapecoense lá, o Thayessi no jogo de São Paulo. Mão, é mão, é pênalti, isso aí é pênalti, é mão, Galopo pega a bola, jogadores em cima do juiz, pra mim desviou o trajeto da bola, muito bom. Tinha até o São Paulo com pressão em cima do juiz ali, o Galopo foi fazer o cruzamento, a bola roucamente bate na mão do zagueiro do São Bernardo, vamos ver que o gol vai ser a veriguação do par, né, se foi intencionou ou não, mas aparentemente vai recorrer esse escanteio. Fim de primeiro tempo aqui no Maurobi, teve algumas vaias, né, ao pitar do juiz, né. Real é o que o São Paulo encontrou muita dificuldade para criar jogadas, furar o bloqueio do time do São Bernardo, que aos 3 minutos do primeiro tempo acabou fazendo 1x0 com um gol de bola parada, é a arma que o São Paulo é muito forte, né. O São Paulo, com perigo mesmo, chegou só uma vez, uma vez e mais nada, né. Aí perdeu o Calério machucado, vamos aguardar como vai ser o segundo tempo, se o São Paulo volta com mais substituição, né, ou volta com esse time que terminou o primeiro tempo, só a entrada do Pedrinho no lugar do Calério. O São Paulo não joga um, não fez um bom primeiro tempo. Começa o segundo tempo, o São Paulo não mexeu, tá a torcida aí, ó, fazendo o suporte, empurrando, muito bom, muito bom, né, hein. Essa vitória aí, mano, pô, não consigo ter mais um gol, com 150 mil, se um gol decepcionado, não dá nem um gol, né. O Granal já é um teste na próxima fase, não vai ser um time base, ainda tem a chance de agarçando a passar o São Paulo. São Paulo é um teste na próxima fase, não vai ser um time base, ainda tem a chance base. São Paulo não tomou a bola ali por sorte Errou na saída de bola O jogador do Sovereiro saiu na frente do banheiro Rafael Chutou no draft A torcida está perdendo a paciência Com alguns jogadores ali O dia do Sene provavelmente daqui a pouco vai ter que mudar 12 minutos e não encaixou Rolou pra trás, mano Rolou pra trás, velho Não é todo jogo que você vai fazer isso não, mano Porra, Pedrinho, rola a bola pra trás, mano Os caras estão chegando Só porque você fez que ele tá de limer assim e vai fazer direto Olha lá, falta Olha lá, x do da rata também, mano Olha, não fez o gol por causa do tamanho, velho Se fosse o cara mais alto tinha feito Pra fora, velho Simples, velho E aí, cara, o 37 tem o espaço E aí, cara, o 7, o 7, o 7, o 7 E aí, cara, o 7 E aí 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 Olha lá, não tem velocidade, zagueiro, mano Isso é louco, véi Fim de jogo, São Paulo é derrotado no Morubi Vaias, vaias e mais vaias Mais uma vez o Morubi com mais de 52 mil, São Paulo decepciona, isso é louco E é isso, São Paulo é derrotado para o São Bernardo Um golzinho pelo tempo, aos 3 minutos de cabeça e mais nada São Paulo inoperante, não conseguiu furar o bloqueio da equipe do ABC e sai derrotado Decepciona mais uma vez 52 mil torcedores presentes no estado do Morubi Que veio para tentar ver uma vitória e viu essa derrota aí, caixa ponte para o São Bernardo É isso, é o seguinte, possivelmente São Paulo vai pegar o Alva Santa Possivelmente não, vai pegar, tem que definir se vai ser no Morubi ou lá em Diadema Se não ficar atento, filhão, dá adeus ao Topado Paulista Esses vacílios não podem acontecer Ficamos por aqui em mais um vlog É nóis, muito obrigado aí ao Paulistão, ao YouTube e à NWB Tamo junto, valeu E olha ali, na saída de julho a torcida do São Paulo que fica naquela parte ali Muitos xingamentos, muitos xingamentos Um clima nada bom por essa derrota diante da equipe do São Bernardo